Voltando aos meus amigos da primavera, eu tenho que contar um profissional do roteiro, um dramaturgo maravilhoso francês, chamado Jean-Claude Carrier, com quem eu tive enorme contato, porque ele foi professor na Universidade de Barcelona, no Master, onde eu era o administrador, o fundador, inclusive, o diretor desse instituto, e eu chamei ele para dar mais aulas. Daí ficamos amigos. E eu vou contar a história de roteirista e de escritor, mas acho que serve para todo mundo. Primeira coisa, eu depois fui visitar em Paris, e ele mora em Paris, num bairro maravilhoso. Ele mora lá em cima, lá perto do Mont-É-Rouge, em Pigalle. Pigalle é um bairro do Paris onde eu vi o prostituto, onde tinha o Toulouse-Dautrec e tal. Quando eu cheguei na casa dele, era uma porta assim, aí eu entrei, aí era uma porta com código, depois ele passava em outro código, em outro código, e aí, cara, era uma mini fazenda ali dentro, entendeu? Um jardim enorme, tinha uma casa, uma casa muito bonita, lá no fundo. E aí ele me explicou quem conseguiu aquilo, porque aquilo era um antigo prostíbulo da França. Aí entramos pela casa, só tinha escadas na casa, uns quatro, cinco andares, e aí do último andar, onde ficava a madame, ele olhava o espelho, tinha um jogo de espelho e você via quem chegava lá embaixo, não precisava de televisão, não precisava de nada. Aí chegava o ministro e tal, ela com o telefone interno chamava, a meninazinha, trouxe o andar, ó, desce lá que chegou o seu cliente. Quer dizer, eu sei que é somente essa história, é altamente correta, mas é pura realidade, quer dizer, a casa era, tinha uns espelhos que fazia, então que a madame sabia exatamente quem chegava, as pessoas chegavam de alta classe, chegavam anonimamente, e ele sabia as preferências sexuais de cada um dos ministros, ou imperadores, ou aristocracia da França. A casa dele já era um barato de visitar. E aí, além disso, a conversa com ele foi sensacional. Duas coisas que ele contou para mim. Ele falou assim, ele contou um caso que ele se arrepende até hoje, ele trabalhou com o Luiz Burnell, ele trabalhou com o Burnell, que foi um dos maiores cineastas do século passado, né, um homem incrível, e ele trabalhou com o Burnell no México, né, trabalhou e viram o charme discreto da burguesia, o charme discreto da burguesia, enfim, esse filme, Catherine Deneuve, era um filme que é uma autossuficiandade que eles nunca conseguem se juntar para jantar. Tem que ter um problema. A história é mais ou menos essa, parece boba, mas é muito interessante. O que acontece nessa coisa toda, que o Burnell ensinou para ele, escute só, Jean-Claude, você está me ajudando, você é colaborador, não tem só no roteiro, vou te avisar. A gente escreve um ponto acima da realidade, o roteirista, o autor, tem que estar um ponto acima da realidade, um meio ponto acima da realidade, porque se você subir demais, fica inacreditável, fica unbelievable, sabe, não fica coerente. Se você está para baixo, você vai passar, você fica idiota, flat, burro. E aí o Jean-Claude falou, vou fazer umas cenas, que era o seguinte, eles estavam jantando, toda a trupe da protagonista e nesse instante abre a cortina e eles estão comendo dentro de um teatro e aí todo mundo aplaude em pé aí eles saem aí o Bruno olhou aqui e falou mas essa cena é completamente não é surrealismo não tem credibilidade não tem credibilidade, falta a credibilidade na cena essa cena está um ponto e meio, dois pontos em cima da realidade, não vai dar certo mas o Jean-Claude cismou que a cena dava certo aí o Bruno falou, só para fazer uma coisa eu vou colocar essa cena no filme eu vou morrer porque eu já estou velho você não é jovem, eu vou colocar essa cena no filme quando alguém estiver velho e for ver essa cena você vai morrer de vergonha e vai ver que essa cena, pum, sai fora do esquadro essa cena cabe dentro do filme a cena está errada esse filme, aliás, vou contemplar disso em vários festivais, inclusive de Veneza enfim, então o Jean-Claude colocou lá e falou toda vez que eu vejo essa cena a cena está realmente errada então a gente erra e um acerto dele naquele dia foi depois de um fantástico almoço que a mulher dele fez uma galinha lá com as coisas, com os cogumelos franceses maravilhosos ele sentou e ele todo ano tem que escrever um especial para a TV francesa então o que aconteceu ele sentou e falou você sabe o que é mais importante? é o ângulo que você pega na história eu vou fazer uma adaptação de Serranó de Bejerraque então todo mundo conta Serranó de Bejerraque era um nome muito feio que contratou um cara que se mostrava por ele mas ele que dizia o que o cara tinha que dizer porque ele era apaixonado por uma mulher uma donzela essa donzela, enfim no final descobre que na verdade a cultura era um teatro vai para o convento e acaba falecendo morrendo mas ele no final chega lá e conta a verdade que eles eram apaixonados mas então a incopitude do amor aí ele falou essa história mas essa história está confusa está vendo? um resumo confuso vamos fazer uma coisa diferente vamos mudar o ângulo dessa história é uma menina linda que acha que achou o homem perfeito lindo, inteligente e forte maravilhoso só que esses homens são dois aí ela ela entra em depressão vai para o convento e morre então na vida a gente erra a gente acerta e a gente faz no passo de ser um espelho da nossa própria existência é uma menina linda Obrigado.